E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos com Smoke and Sacrifice. Pessoal, essa aqui é a segunda gameplay, tá? Eu já cheguei aqui, ó, no lugar lá, tá? Era só passar por aqui, ó, foi muito burro. Aí, o que eu encontrei, pessoal? Esse menino, criança selvagem, eu acho que é meu filho, mas ela ainda não descobriu, tá? Eu tenho certeza que é meu filho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agradeço por voltar e conversar comigo aqui, fica muito chato às vezes. Eu tenho que fazer uma quest pra ele, que é reparar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esses dois altars aqui, ó, tá vendo? Aqui eu posso abrir com uma chave, só que eu não tenho. Pera aí, acho que eu tenho sim. Eu tinha... Vamos ver o que tem. Hambúrguer sombrio. Frasco de amostra. E duas bombas de incêndio. Legal, hein, gente? Pessoal do canal que tá acompanhando essa série, deixa o like pra ajudar, compartilha também. E se você é novo e gostou, e gostar também, se inscreve, tá? Pessoal, descobri uma coisa aqui também no jogo, que eu não sabia. Que é... Os recipes, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês como que lê esses recipes. O que é isso aqui? Água? Olha, eu posso pegar água. E cadê essa água? Olha, que legal. Essa é nova, hein? Essa aqui eu não sabia. Caso da criança, deixa eu dar um save aqui, né? Vai que eu morra, porque tem um inimigo aqui difícil. Tem uma bancada aqui, gente, que eu não consegui usar ainda, mas deve ser pra craftar. Tá vendo isso aqui, ó? Pegaminho de receita. Eu só descobri isso aqui por causa da pedra, tá? Essa pedra aqui, ó. Pedra de receita. Pra mim, descobrir o recipe que tá ali, eu tenho que ir lá e usar esse item. Aí eu falei, ué, isso aqui também é um pergaminho de receita? Mas como que eu vou ler isso aqui? Porque ele pede o item, né? Aí eu fiquei fuçando no inventário. E aí esse item aqui, ó. Você usa ele. Ele vai pedir pra você usar. Ele vai jogar o suco de limão e você vai conseguir ler. E vai aprender a receita. Mano, eu descobri isso na raça, tá ligado? Bem, vamos continuar então. Peraí, 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 peraí. Eu tô... Cadê, cadê, cadê? Minha meia, meu negócio de pegar. Ué! Ah, eu não tenho. Eu tenho que fazer. Mas que caramba, velho. Faz a lanterna que eu tô sem também. Agora pega esse bicho. Aê! Opa, tem fruto aqui. Cara, gostei muito desse jogo, gente. E outra coisa. Pra quem tá acompanhando o meu canal, né? Eu nem consegui gravar ontem, gente. Porque eu tava assistindo a conferência da Bethesda, tá? Ontem... É, cê sabe que tá passando aí três aí. A maior conferência de todo ano que tem, né? Dos games, né? Que fala sobre os lançamentos. E finalmente foi anunciado The Elder Scrolls VI, né? Finalmente. E, mano, agora é só esperar pra ver quando que vai sair. Eles falaram que vai sair pra nova geração, né? Quem sabe aí o último foi o Skyrim, né? The Elder Scrolls V, Skyrim. E o VI tá vindo aí. Mano, foi a maior notícia da indústria dos games nos últimos anos, hein, galerinha? Foi a maior. Assim, isso vai gerar um hype monstro. Muita gente agora vai ficar maluca esperando, né? O novo jogo. Mas eu creio que eles falaram que vai ser pra nova geração. Então vai demorar um pouco pra sair. Isso aí lá pra 2021, 2022. Eu tenho certeza, tá? Só foi o anúncio. Mano, eu fiquei maluco, velho, quando eu vi, gente. Meu, foi incrível. Incrível, incrível. Aí parece que hoje é a conferência da Nintendo, se eu não me engano. E da Ubisoft, tá, pessoal? Então pra quem curte game aí, assiste as conferências dos games aí. Que vocês vão se impressionar quanto jogo bom vai sair. E quantos trailers já saiu também de jogo foda, tá? Então agora sem mais falar da E3, vamos continuar aqui a gameplay. É, cadê? Ah, tá aqui, ó. Achei. Aí, ó, gente. Você chega aqui perto, tá? Vai no inventário. Olha só. E aplicar. Ah lá, nova receita. Ensopado de porco e fruta azeda. Oh! Restara a saúde e aumenta a defesa. Legal, hein? Gostei. Ele pediu pra mim consertar isso aqui, mas como que eu conserto? Deixa eu ler aqui no jornal. Conserte duas alavacas de totem no pântano perto da casa da criança selvagem. Vamos lá, perto que eu não sei como conserto isso aqui não, velho. É isso aqui, não é? Pedaço de madeira? Olha só, velho. Você viu como que é o jogo? Você tem que descobrir o item que você tem que usar. Então, assim, você tem que ler, cara. Da hora, hein? Vamos lá consertar outra alavanca pro menino? Ahn... Tá aqui, ó. Árvore do melado? Vamos lá. Acho que eu consertei agora. Será que eu posso dar algum item também na... Acho que não. Opa, tem fruta aqui. Vamos lá, gente. Isso aqui é um jogo incrível indie que saiu. Né? Pra quem não conhece. E foi um jogo que eu ganhei e que eu gostei muito. Por isso que eu tô trazendo gameplay pra vocês, tá? Peraí, essa fruta aqui é diferente. É a mesma. E aí, moleque? Minha bancada de trabalho voltou a funcionar. Obrigado. Você é muito legal. Quero que fique com isso. É uma arma melhor do que esse seu pau velho. Nova receita. Machete de osso. E se esse aí quebrar? Você pode fazer mais na minha bancada. Escolha favorito no menu de contexto de uma arma para adicioná-la à sua lista de favoritos. Você pode usar roda do mouse. Tá? Isso aqui eu já sei. Mas o quê? Obrigado por consultar a minha bancada. Vou te usar... Ah, eu prometi que eu consertaria essa pingente, não foi? Mas eu já te dei uma recompensa pela bancada. Quer saber? Vou consultar essa pingente se você me trouxer doces. Não como doces há anos, mas eu encontrei uma receita para eles. Fruta cristalizada. Melado. Legal. Você precisará conseguir pouco de melado das vespas, do melado para isso. A maneira mais fácil de derrubar as colmeias é com uma bomba de gás. Se você me trouxer frutas cristalizadas, podemos ser amigos, está bem? Fechou, moleque. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. Ah, eu já posso fazer. Eu já tenho o melado que eu matei abelha. Mas vamos fazer isso aqui que eu quero ver se é bom. Vamos fazer dois desse. É... Acho que é só uma fruta, né? Mas peraí. Eu queria saber onde tem mais abelha, porque elas dão bastante item, velho. Aqui tem, ó, uma árvore, gente, ó. Puta, esse inimigo é difícil. Sai, 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 sai. Eu sei. Sai fora daí. Gente, aquele inimigo, tipo... É impossível, tá ligado? Aqui, ó. Vamos fazer. E eu já posso usar, né? Eu vou até jogar o meu fora. Consigo jogar o meu fora? É... Largar. Pronto. Equipar. Atualizar. E equipar. Deixa eu tentar matar esse inimigo aqui só pra vocês verem, tá? Vamos primeiro dar um up aqui na nossa... Contra veneno. Eu posso jogar essa bomba de incêndio nele, né? Cadê ele? Nossa, sugou muito. Boa. Gente, ele é muito forte. Olha como ele é forte. Meu Deus. Vocês viram? Cadê a minha lanterna? Repara e vamos tomar isso aqui. Mano, ele é forte. Ele dá esse grito aí, ó. E paralisa a gente. Caramba, que inimigo forte. Tô quase, tô quase. Eu não vou gastar outra bomba de incêndio, não. Aê! O que ele vai dropar? Ah, quanta coisa. Osso, dinheiro, não sei mais o que lá. Legal, cara. Deixa eu ver. Cadê? Restos de fantasma. Nossa, que louco. Por que isso aqui? Tá estragando, é isso? Ah, deixa eu fazer outro doce então, já que tá estragando. Ixi. Vai congelado, passa. Vamos fazer outro doce. Vamos fazer outro doce, senão vai estragar ali o negócio e não vai ter adiantado em nada. Vamos fazer pra não estragar o item. Será que eu já consigo dar pra ele? Vamos ver. Ah, você tem fruta cristalizada? Ninguém mais faz isso hoje em dia. Me dá um pouco, por favor. Uau, fruta azeda cristalizada. Para mim, agradeço. Comeu? Por que você é tão legal? Ninguém nunca é legal comigo. Queria que fosse que nem tivesse cuidado de mim em vez daquele mestre artesão velho e rabugento. Já que você foi tão legal comigo, deixe-me ajudar a consertar seu pingente. Você ganhou toda a energia dele, mas é fácil recarregar. Primeiro você precisa beber isso. É feito de moscas lanternas esmagadas. Agora segure o pingente e se consente bastante nele. Olha, que que é isso? Canaliza toda aquela energia da luz que você bebeu. Para recarregá-la. Isso deve proteger você muito melhor da fumaça. E já que eu confio em você, vou contar algo mais. Botas de heredis. Gera um escudo de radiação no corpo inteiro. Olha, encontrei essa receita no deserto junto com minha equipe. Não sei para que serve ou para prepará-la. Mas, bem, eu só tenho um pressentimento de que isso pode ser útil. Para você algum dia. Seu pingente irá repelir a fumaça automaticamente enquanto você estiver na luz. Ah, legal. Você também pode usar luz para se blindar em bateria pressionando F. Caralho, esse jogo aqui é legal, hein, mano? Olha. Que louco. Mais quest? Sabe, sua pingente ainda não está muito brilhante. Isso acontece se sua mente começar a ficar perdida e confusa. Aqui, isso vai ajudar. É uma receita minha. Sandé espiritual. Haha, legal. Só cuidado com os fantasmas. Dá fumaça e desordenam essas coisas brilhantes. Ei, agora que somos amigos, posso ver seu bicho de pelúcia? Quer ver que é meu filho? Mostrar. Qual o nome do brinquedo? Pudim? É um nome engraçado. Eu? Eu sei que ele pertence ao seu filho, mas você tem sido tão boa. Tive que deixar minha boneca para trás quando eu fugi das minas. Por favor, me dá o pudim só para segurar um pouco? Você pode ficar com o meu cubo inimigate em troca, se quiser. Eu roubei do meu pai, adotivo mestre artesão. Ele é muito inteligente. Ele provavelmente sabe onde está seu filho. Espero que ele te diga. Se você levar o cubo, de volta para ele. Por bem é que eu não sei onde você pode encontrar o mestre artesão. Você deve perguntar aos coletores como chegar a moedora. Há o funileiro lá que... Lá, quem sabe muitas coisas. Aposto que ele pode ajudá-la a encontrar o mestre artesão. Caramba, quanta coisa! Ai, falei com os moradores. Tá, coletores. Jaqueta de pele já tinha. E essas botas aqui de Eridus, eu posso usar com certeza para andar nesse melado aqui, tá? Eu acho, né? Não, mas é certeza, gente. Não tem outro caminho. Sundae espiritual. Hum, isso aqui é o... É o sapo que dropa, hein? Aquele cérebro de pupilo. Polipo? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então agora eu tenho que achar... É que tá marcando o mapa já ali, né? Lá embaixo, hein? Engraçado que eu achei que o mapa, galerinha... É... Ia ser meio livre, mas... É. Eu acho que dá para mim entrar depois. Vamos ver, né? O que é isso? O negócio tá fazendo barulho. Entendi. Já dá um save, né? Para adiantar. Tá? É. 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 Uma coisa que eu achei ruim, pessoal, é que as coisas aqui vão se desgastando, né? E aí você tem que voltar lá pra pegar. Tubos de viagem? Fichas pra fazer um tubo de te reconhecer. Ah, porco espinho que anda por aqui? Hum, deve ser chefe, né? Caramba, velho. Ixi, mais uma quest aí. E onde que tá esse porco aí? Ixi, não tá marcando, hein? Isso aqui a gente vai ter que encontrar por conta própria. Pois é. Vamos andar aqui e vamos ver o que vai dar, vai. Dá uma rodada? Agora eu vou ter que matar esse daqui, porque ele dropa o item que eu preciso, hein, gente? Ih, não dropou só porque eu precisava agora. Caramba, hein, velho. É, essa arma aqui é bem melhor que a minha, que eu tinha. Ainda atualizei ela, ficou mais forte. Agora ela dropou. Vem cá, gente. Vem cá, deixa eu pegar vocês. Não é esse, né? Tem nada a ver com esse. Pega aí. Eita, mano, é esse aqui. Caramba, gente. Como assim? Até eu tô pegando fogo? Caramba, é esse aí mesmo. Beber. Cadê o item que eu peguei que aumenta a defesa? Cadê? Eu tinha pegado o que eu lembro, hein? Aqui, ó. É isso aqui, né? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Então eu tenho que fazer ele bater nas árvores, né? Aí. A chance de matar ele agora. Corre. Mano, é difícil, mas acho que eu vou conseguir matar, hein, galerinha. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho uma bomba aqui. Acho que essa bomba de gás não vai fazer nada. Deixa quieto. Vai, vai, vai. Bate na árvore. Boa. Caralho, os inimigos do jogo estão muito bem deseados, hein? A arte está incrível dos inimigos. Nossa, você está batendo na árvore, minha filha. Olha. Matei, cara. Nossa, quanto item. Ah, veio até uma chave junto, tá ligado? Caramba, velho. Como assim? Não sabia que eu achei ele tão rápido assim. Caramba. Tem um negócio aqui no chão? O que será que é? Branco? Hã? Pera aí. Eu jurava que eu vi uma madeirinha. Não é possível, gente. Eu vi. Ué? Será que eu estou ficando doido? Será que eu vou encontrar outro bicho desse aí? Porque eu tenho que fazer poção, né? Aí não vou conseguir derrotar ele mais. Ou será que era só um? Eu acho que era só um, hein? Vamos falar com o coletor, vai. Vamos falar com o coletor. Eu acho que era só um. Se for, melhor ainda, né? Ai, tá quebrando já. Onde tem o coletor aqui? Do meu lado, ó. Mata aí, coletor. Mata aí. Você matou o porco espinho? Ah, você não faz ideia do quanto nos ajudou. Se pudermos cumprir nossas cotas novamente, menos que nos terão que passar fome. Aqui estão algumas fichas que acumulamos. Você merece. Deixe-me incluir o tubo de viagem para moedoura no seu mapa. Aqui. Boa viagem e que a fumaça poupa você. Ah, tá. Tipo, vai ser atalho, tá ligado? Pra não precisar ficar andando. Tipo um teleporte, entendi. O que? Ah, eu tenho que pegar esse negócio aqui pra ele também. Hum, então o jogo vai te dando um mini quest também. Interessante. Eu quero craftar, gente. Cadê? Isso aqui, ó. Só que tem que ir lá na bancada de trabalho. E esse aqui também. Nossa, esses itens eu nunca vi. Placa de aço, enxofre. Perdão. E casca de pango. Vamos fazer a jaqueta? Vamos fazer a jaqueta. Vamos lá, rapidão. Já tô aqui, ó. Cara, que 10. Jaqueta. Aí é o seguinte. Agora eu tô equipado. A bota, deixa eu reparar ela. Reparar. Eu preciso de... O que que é isso aqui? Ixi, eu vou ter que fazer outra. Será que é na bancada? Deixa eu ver. Acho que é na bancada, hein. Ah, não. Não é. Ixi, gente. Eu não sei como repara isso aqui, não, hein. Ferrou. Tá, leve esses cogumelos fuso pra eles. Tá ficando bom o negócio, hein. Cogumelo fuso. Ó, tem umas caixinhas aqui. Boa. Aqui, ó. Outro cogumelo fuso. Ah, que barulho é esse, gente? Vem cá. Gente, que difícil pegar esse bicho, cara. Opa. Lugar gelado aí. Onde que eu tô? Tem que descer, né? Ó, o cogumelo aqui fuso. Mais um. Já deu? Não, ainda não. Nossa, eu pensei que eu tinha mais que seis. Como assim? Consigo quebrar isso aqui com essa espada? Com essa... Não. É outro item que quebra ali, hein. Opa! As abelhas, 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 abelhas. Ó, é bom que eu já mostro pra vocês como que matam essas abelhas, gente. Olha só. Tem que jogar a bomba de gás, né? E depois atacar elas, tá? Minha vida tá sugando porque... Caramba, cadê minha lanterna? Equipar. Ah, e peguei mel também, né? Que eu matei as abelhas aí. Opa, um balu ali. Boa. Olha, tem até um sapinho morto aqui. Do nada. De grátis. O loot do jogo é bem satisfatório, né? Você vai pegando os itens, vai ficando melhor, tá ligado? Cada vez mais. Não enche o saco pegar, é bacana. Vamos até usar a chave, tem que entrar no inventário. Só tenho mais uma, destrancar. Ah, mano. O que que é isso aqui? Cataplasma. Tá. E pó fixador, pra mim reparar item. Muito bom. Vamos lá. O que que eu posso reparar aqui? Reparar. Boa. Eu tenho que comer, né? Porque minha vida ali tá baixa. Pode beber o suco. E também, deixa eu ver o que que eu posso fazer mais aqui. Nossa, é tanto item que eu tô. Tudo bem. Pessoal, agora que eu vi aqui, o vídeo tá um pouquinho grande. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se você quiser continuação da série, deixa nos comentários, tá? Deixa aí pra mim saber se vou trazer mais ou não. Não esquece do like monstro. Se inscreve se você não é inscrito ainda. E até a próxima. Valeu. E fui. Fui.